Se tu és o Messias, adivinha em quem te bateu? Se tu és o Filho de Deus, pare essa vara maior! Pare! Cobram a punição! Com Flemming, a ordem é para não matar! Entendeu? Valeu! 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 Reis aqui, o rei dos judeus, o rei dos judeus, o rei dos judeus! Ahahahah! Ahahahah! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.